Olá meus amigos e minhas amigas do youtube, hoje eu vou mostrar para você como atingir o seu peso ideal independente da sua idade, condição financeira ou sua atual aparência física está preparado para você um vídeo especial que mostra como pode ser simples emagrecer rápido e com saúde e este vídeo vai apontar alguns erros graves que eu tenho certeza que você está cometendo se você não está conseguindo os resultados que você tanto deseja porém este vídeo é um vídeo restrito que é exibido especialmente em um site justamente para filtrar as pessoas que realmente estejam interessadas no assunto então logo abaixo deste vídeo que você está assistindo agora vai estar escrito vá para o site oficial clicando aqui e então você pode clicar sem medo para ver o vídeo no site oficial e obter todas as dicas, revelações e respostas que você está procurando tá ok bom eu vou ficando por aqui sucesso na sua dieta se der é claro clique em gostei este vídeo um forte abraço e um forte abraço um forte abraço